Olá a todos! E aí? Continuando a nossa série de extras do Homem-Aranha 2 Enter Electro. E lá vamos nós, galerinha! Lá vamos nós! Lá vamos nós! Música Spider Phoenix, o que acontece quando a força da fênix merges com um herói espada de espada, um estudo de poder de espada, para os evildoers de todos os lugares? Vem lá, eu! É bem poderoso, então, aqui então. Spidey, com uma faixa de volta na mão do agora Legendary Alex Ross, Spider Phoenix, what happens when the Phoenix Force merges with one spider-bitten hero, a cosmically powered headache for evil doers everywhere. O quadril que é de morte. Estava aqui. Estava aqui. Beleza. Beleza. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Vamos lá. Esperem... coisas... situações fora do colmo. Nao seco. Bananão! O melhor transporte de todos! Bananão! Um voador! Estes caras estão fechados em me impedir... Obrigado por viajar, Air Spidey! Ah, legal. Ok. Não posso perder! Os dias de esforço estão terminados! Aquelas caixas fazem ótimos projetos! Estes caras estão fechados! Olha... Não de vocês podem chegar até o cilindro, né? Não tem muitos deles! Você deveria ter ligado, Rebeca! A�! Espero que vocês tivéssem o Galactus em algum lugar! Acho que você tem o Galactus em algum lugar! Oh! Acho que tem mais um outro! Ainda não tem mais! O que é isso? Ah, olha o que eu encontrei! So, é isso para mim. Abre esse freon para o meu web, pode fazer isso, só como o Ice. É três, três, para ir. O que é isso? O que é isso? Ficou. Nice. Ok, eu vou dar um pouco pra cá. O que é isso? Não posso pegar nenhum aqui nesse bot. Uhhh... Não, não. Vamos lá! Vamos lá! O caminhão já vai parando! Não acredito! É assim que é no Kidman Ok Senhoras e senhores, por favor tenha cuidado em se juntar seus bagagens de bagagem Não pode perder aquele trem Nossa! Mais banana! Que obsessão pela banana! Você não vai encontrar alguém mais para jogar com? Sabe, o pior é que eu não consigo Não vou ter se ele logo criar isso Acho que isso é ridículo Eu sabia que eu gostava disso, né? Você nunca vai encontrar aquele trem! Calma ainda! Calma! Calma! Olhe... Comin' a pound, you fla... Quantas dessas coisas você tem? Do you think you could lose me? Hold still! Hold still! I'm gonna pound your flesh! You gotta be kidding me! I can't let Sandman slow me down! I can just reach that trade! I'm so excited! The bananas, right? The bananas! I don't know if this is good if this is good. I need to get all three actuators in a close pattern to turn off the lasers. Center, there must be where I need to combine that. I'm looking at it. Sensacional! It's just what I'm talking about. Sensacional! I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. I was waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. tá bom acho que é para homenagear de novo a equipe eu ainda prefiro do primeiro jogo até agora eu prefiro do primeiro jogo tá galera mas esse aqui é divertidinho também vale a pena vale a pena eu quero ver o que vai tem mais oferecer esse modo esse modo aqui é divertido e eu gosto e não caso eu falei aqui um isso não é Onde está? Está na frente do net. Outro? Onde está a truss? Quer dizer, a truss? Onde está? Não. Ali o quadrinho já, peraí, ele tá aqui ó Haha, olha o que eu encontrei Legal, né? Ó, não esqueci lá também Olha ali Se não se faz um final Formulación Bat 2, Spawning Por que a doc experimentou com 20 TNA? HAD TO BE ELIZABETH Quem poderia imaginar que a fraqueza dele seria esses pinos? Do boliche Ah, lagarto Então é muito fácil de derrotar meu filho Muito fácil Muito fácil AAAAAAAA Electro vai ser desesperado se eu não terminar isso aqui e agora Eu tenho que destruir todos os quatro dos Conductors para tirar a TOWER E aí Tente rechargar agora, Sparky Haha, olha o que eu encontrei O que é isso? É isso aí, terminei o modo what if, eu posso dizer que o primeiro também é melhor cara, eu achei que ia ter mais coisa, mais divertido mas assim, no fim só teve mais banana, esse cara tem uma obsessão por banana por algum motivo Teve o lance da dança, os pinos lá do boliche lá contra o lagarto, também o que mais que teve? Ah, e o finalzinho né, o cara falando obrigado por ter jogado, é, eu joguei o jogo sim, valeu a pena mas eu achei que poderia ter sido melhor Mas não é, o jogo não é ruim não galera, eu já falei isso pra vocês, o jogo não é ruim não Mas o primeiro ainda é melhor É aquela coisa né, é difícil recuperar muitas vezes o seu antecessor Não é toda hora que a gente vê uma sequência superar o antecessor, isso na verdade é difícil de acontecer Olha, mais roupas Mas ainda tem que descobrir como desbloquear as outras roupas Essa roupa é legal Hã, tá bom Mas é só isso que eu bloqueei por enquanto né Bom, e como eu falei pra vocês Eu joguei em todas as dificuldades, olha só Todos os quadrinhos agora estão desbloqueados Todos eles, todos os quadrinhos do jogo Então não preciso mais jogar Todas as dificuldades só pra ganhar os quadrinhos Só pra ir nos quadrinhos né É isso aí galera Agora eu tenho que descobrir como é que desbloqueia as roupas Mas antes disso Eu vou deixar a cargo A cargo não, eu vou mostrar aqui pra vocês A descrição dos personagens, os quadrinhos E o resto né Que eu desbloqueei durante as fases Então bora Agradeço A mild-mannered A highly intelligent A Anda get paid as well this enemy is a well-trained urban terrorist with only one mission eliminate anyone that stands in his way Herman Schultz used his time in prison to develop vibroshock weaponry now he uses them to further his career in crime as the shocker these highly trained soldiers are elite weapon specialists and expert hand-to-hand combatants these guards work for hammerhead so beware Spidey they're not on your side fugitive William Baker hid from the law in an atomic test range where a freak accident turned him into the sand man these 1930s rejects live to follow hammerheads mobster ways once a two-bit thug until he had an adamantium plate implanted in his head hammerhead now rules the mafia with an iron hand mechanized guardians and maintenance workers not truly evil but an obstacle nonetheless these drones pack huge missiles to destroy intruders they can detect heat signals with their infrared sensors once a two-bit thug until he had an adamantium plate implanted in his head hammerhead hammerhead now rules the mafia with an iron hand these drones not much of a threat on its own this drone calls entire squads for help the lizard product of a twisted experiment gone wrong these relics of a time long past have been brought to life by electro complete with lightning swords and pneumatic kick max dylan was working on a power line when lightning hit him now by a miracle he survived and was reborn as the menacing electro after merging with the bio nexus device electro became pure energy with nearly infinite power hyper electro will prove spidey's greatest challenge yet the beautiful dr watts is a prominent scientist and a world-renowned expert in biomechanics it's this expertise that allowed her to create the bio nexus device blessed or may be cursed with a mutant ability to absorb thoughts and powers through physical contact rogue has proven herself a hero again and again as one of the x-men fueled by the dream that mutants and humans can coexist in peace professor charles xavier formed the x-men their men and women sworn to protect a world that fears and hates them the x-men champion the right against the tyranny of the tyranny of man and mutant alike dr henry mccoy phd when he's not conversing with world leaders in biogenetics mccoy helps to save the world with the uncanny x-men as the beast dr henry mccoy phd when their stories come to pass dr henry mccoy phd 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 dr h Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.